Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, troca da pastilha de feio e já vou aproveitar para fazer uma troca do fluido de feio e uma sangria. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanha aí! E o serviço de hoje vai ser realizado no Onix LT Motor 1.4 2013. Aí muita gente está me perguntando, mas que carro é esse Eduardo? De onde é que apareceu esse carro? Cadê o Nivus? Vendeu o Crossfox, vendeu o Celta, vendeu tudo e comprou um Onix? Calma galera, esse carro não é meu. Esse carro é de um grande amigo meu, que comentou comigo que ia fazer a troca da pastilha em uma oficina mecânica. Aí eu me candidatei para fazer essa troca para ele, até porque muita gente me pede nos comentários, Eduardo, como faz para trocar a pastilha de freio em casa? Muitas pessoas já comentaram isso. E nos meus carros as pastilhas de freio quando eu compro já estão boas, então não precisa fazer essa troca. Eu comentei com ele, só compro as peças que eu troco, então vai ser bom para ele, bom para mim e bom para vocês. Então, chega de enrolação e bora para essa manutenção. Vamos lá! E para fazer essa manutenção, obviamente precisamos levantar o carro e retirar a roda. Normalmente eu gosto de fazer esse tipo de manutenção que precisa levantar o carro, lá na frente, onde tem piso e o chão, digamos, é mais firme. Porém, lá na frente de casa está uma barulheira que o meu vizinho está construindo, então aqui está mais silencioso. Para o vídeo, vai ser melhor fazer aqui atrás. Por isso eu coloquei essa madeirinha aqui, já fiz desse jeito e não vai ter erro. Por medidas de segurança, eu aconselho vocês a quando vou fazer qualquer tipo de serviço que precisa levantar o carro, fazer em um chão mais firme do que brita, né? Mas vamos lá que vai dar boa. Já tirei a roda do carro, a roda do carro está ali, a calota está lá e os parafusos estão ali. Como uma segurança a mais, eu coloquei uma roda aqui embaixo do carro para se caso, coisa que não vai acontecer, mas se caso, por uma infelicidade, esse macaco vir a cair ou se deslocar, o carro vai cair em cima da roda e não vai ter problema nenhum. Então, essa é uma medida de segurança. Mas não vai acontecer nada. Já fiz isso diversas vezes. E uma notícia boa lá para o meu amigo, que ele estava achando que talvez o disco de freio poderia estar bem ruim, todo arranhado, acabado, e não está. Por que, pessoal? Toda pastilha que não tem um aviso eletrônico, digamos, um sensor que mede o desgaste da pastilha, se ele não tem um eletrônico, ela tem um sonoro mais básico, porém, funciona muito bem. Eu vou mostrar na pastilha nova, porque aqui na velha, não dá para ver muito bem. Aqui na velha, ele está aqui. Aqui não dá para ver muito bem. Vou mostrar na nova, tá? Fica aqui. Ou seja, quando a pastilha chega mais ou menos nesse nível aqui de desgaste, essa lata começa a entrar em contato com o disco. Ela não vai causar danos no disco, não vai arranhar e não vai ter problemas nenhum. Porém, vai dar um ruído característico, que quem está lá dentro do carro parece, meu Deus, está arranhando todo o meu disco, o disco já era, vou ter que trocar o disco, arrebentou todo o meu freio. E não, é apenas essa latinha aqui, ó, batendo lá no disco e te avisando. Pode trocar, que o desgaste já está grande. Olha, ela tem que desgastar bastante para essa lata começar a bater no disco. Foi o que estava acontecendo aqui. Até tem uma marquinha aqui, ó, no disco, dessa lata batendo nele, ó. Mas não é um risco que sente na unha. É só uma marquinha mesmo. A partir do momento que a gente colocar essa pastilha nova, essa marquinha aqui, ó, já vai sair. E o disco está bom, ó. O disco tem um pequeno desgaste, mas está legal, pode usar ainda mais tranquilo. Dá para usar mais umas duas, três pastilhas, sem precisar trocar esse disco. O disco está legal. Agora, pessoal, a gente precisa soltar os parafusos que ficam aqui dentro, ó. Escondidos por essa proteção. Esse aqui de baixo e esse aqui de cima. É bem simples. Só tira aqui a proteção, ó. Beleza. Essa tampinha. E essa aqui de cima. Pessoal, esse carro específico é uma chave que eu nunca tinha visto em nenhum outro carro. Que normalmente, aqui, ó, essa chavezinha normal, 10mm, 11mm, vai lá, tirou, coisa mais querida do mundo. Esse carro específico, a chave que entrou, essa aqui, ó, H7. Essa ponteira aqui, ó. Porém, se eu colocar essa ponteira, eu não vou ter um cabo de força para fazer força que esse parafuso, ele é bem apertado. Então, eu usei essa chave aqui, ó, T45. Com essa chave aqui, ó, posicionada desse jeito. Aí, eu peguei aqui, ó, uma chave qualquer. Essa 18, ó, por exemplo. E fiz isso aqui, ó. E consegui tirar. É gambiarra? É gambiarra, mas deu certo. Ó. Se você não tem a chave específica para encaixar ali, ó, faça dessa forma com segurança que vai dar bom. Beleza? Agora, é só retirar esses dois parafusos. Não tem segredo. Só ir desfosqueando assim, até soltar eles. Tem alguns carros que você só precisa tirar um e levantar a pinça. Como o do Onyx tem uma presilha na pinça, a gente precisa remover totalmente os dois parafusos para conseguir tirar a pastilha. Senão, ela fica presa. Vamos desfosquear aqui o parafuso, ó. Qualquer coisa, se ele não sair totalmente, pega uma chave de fenda e vai empurrando ele para fora assim, ó. Beleza. Está aqui o danado, ó. Esse é o cara. Vou fazer isso com o parafuso de baixo também. Agora, vamos abrir a sangria de freio. Tirar essa proteção aqui, ó. Beleza. E aqui, ó, está a sangria. Com uma chave 7mm, abre a sangria. Pode deixar a chave ali mesmo. Ó, já começou a escorrer o óleo. E agora, vamos afastar a pinça. Assim, ó. Com uma chave normal mesmo, ó. Com uma chave de fenda, ó. Empurra para trás e o óleo vai saindo. Empurrando para trás e o óleo vai saindo. Como já recuou o pistão, vou fechar aqui a sangria. Beleza. Deixar a chave aqui por enquanto. Vamos retirar essa pinça que fixa aqui, ó. A pastilha da frente. Bem simples tirar ela. Show de bola. E agora, vamos retirar todo o conjunto. Bora lá. Cuidado. Olha a facilidade que saiu. Não, vamos deixar pendurado, pessoal. Esse flexível. Deixa sempre assim apoiado, ó. Beleza. Apoiar dessa forma já está legal. Aqui está a pastilha antiga. Estava no osso. Olha isso. Caramba. Está na hora certa de trocar. Até quebrou aqui o sensor, ó. O sensor encostou tanto no disco, chegou a quebrar, ó. E para retirar a que fica no pistão, tem que ir puxando ela assim, ó. Com cuidado, ó. E ela vai saindo, ó. Porque ela é presa ali. Ela tem umas presilhas. Pega uma chave, se é preciso. Puxa para cá, ó. Aí. Olha só. Essa aqui não está com tanto desgaste. Agora, assim, ó. Com tudo desmontado, vamos aproveitar e fazer uma bela limpeza. Bora lá. Com tudo desmontado. Foquei bem ali, pessoal. Onde fica o sensor do ABS. Agora vamos colocar a pinça nova. Encaixar primeiro a que fica voltada para o pistão. Talvez precise fechar um pouco ela, porque ela vem muito aberta com muita pressão. Vamos ver se essa aqui a gente vai conseguir encaixar da forma que veio. Se não, a gente fecha um pouquinho. Pessoal, da forma que veio, deu certo, ó. Consegui encaixar. Agora pega desse lado. Essa aqui é a normal. Ela não tem nenhuma trava. Ela só tem aqui um guia de posição. Mais nada. Pessoal, como vocês podem ver, essa pastilha é nova. Dessa forma aqui, ó. Eu não vou conseguir colocar lá. Porque como a pastilha era antiga, ela já estava aberta, distanciada uma da outra o suficiente para eu conseguir retirar do disco. Essa aqui já não, ó. Então a gente precisa empurrar um pouquinho mais o pistão. Então eu vou abrir aqui, ó. A sangria. Porque eu sempre abro a sangria para fazer esse procedimento. Senão o óleo volta. E como esse carro tem ABS, ele pode entupir com a sujeira que fica aqui. E também eu vou fazer uma troca de óleo de freio e sangria. Então a gente já faz tudo de uma vez só. Tira a pastilha de volta. Pega uma chave aqui, ó. Para fechar o pistão. E tenta fechar ele. Assim, ó. Olha lá, pessoal. Ó. Vai recuando o pistão. E o óleo vai saindo lá, ó. Olha só. Tá vendo? Olha lá, ó. E o pistão aqui está recuando, ó. Vou ter que lavar mais uma vez. Porque caiu óleo lá no disco. Ó. Olha só. Recua tudo, pessoal. Vamos ver se vai mais um pouco. Pronto. Fechei a sangria. Beleza. Agora sim temos distância para entrar aqui no disco. Por quê? Porque essa pastilha é nova. A outra estava muito desgastada. Só encaixar agora, pessoal. Uma dica. Vou fazer de novo, ó. Encaixa primeiro a pastilha no disco e depois vem aqui, ó. Com o suporte encaixando tudo de uma vez só. Que nem eu fiz aqui, ó. Vamos colocar os parafusos novamente. Já vou colocar o de baixo também. Só parafusar, pessoal. Não tem segredo. Parafuso um pouquinho de baixo. Um pouco de cima. Beleza. Como a gente retirou, a gente tem que colocar. E isso aqui estava muito bem apertado. Então vamos apertar como estava. Vem aqui do mesmo jeito, ó. E aperta ela. Também não é para tirar água do parafuso espanar. É um aperto consciente. Esse aqui de baixo também. Show. Coloca a travinha novamente. Pronto. E como essa roda aqui já está tudo desmontado. Eu vou começar a fazer a sangria de freio por essa roda aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui o reservatório do fluido de freio. Já vamos completar o reservatório. Porque já abaixou um pouquinho. Como escorreu lá enquanto a gente estava fazendo o retorno do pistão. A gente tem aqui, ó. Um litro à nossa disposição. Para fazer uma limpeza no sistema. E completar o reservatório. Até a boca, pessoal. Show. Chegou nesse nível. Pode parar. Agora vamos abrir aqui a sangria. Assim. Até o fluido novo começar a descer aqui. Começou a descer, ó. Ainda é o fluido antigo. Olha só. Olha lá. Olha lá. Vamos ver aqui no reservatório. Já começou a baixar. Não podemos deixar secar. Só ir completando. Dessa forma. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Se ele baixar, vem aqui e completa. Enquanto aqui, só está aparecendo o óleo antigo. Quando começar a aparecer o fluido vermelho, que é o fluido novo, a sangria já foi realizada com sucesso. Olha, pessoal. Depois de mais ou menos 150 ml. Desculpa a cachorrada aí, pessoal. Vamos lá. Começou a vermelho. Começou a vir o fluido rosa, vermelho. Olha lá, ó. Deixa eu ver se dá para pegar assim. Não é mais aquele amarelo, ó. É o rosa que está vindo agora. Está vendo? Mais ou menos 150 ml. Ó. Limpinho. Agora já podemos fechar a sangria. Beleza. Sangria fechada. Confere se não vai dar vazamento, tá, pessoal? Coloca a tampinha aqui de proteção. A proteção dos parafusos, que a gente retirou da pinça. Debaixo também. E vamos fazer mais uma limpeza. Trocamos a pastilha. Já colocamos aqui a trava. Apertamos bem aqui os parafusos. Fizemos a sangria dessa roda. Fechamos a sangria. Colocamos todas as proteções. Limpeza. E desse lado finalizou. Agora é só colocar a roda e baixar o carro. Bora lá. Pessoal, desse lado eu fiz a mesma coisa. Só não mostrei bem detalhado. Porque é mais do mesmo. Do jeito que eu fiz daquele lado eu fiz desse. Só que é incrível. Mesmo eu já tendo feito essa manutenção em outros carros. Daquele lado lá. Eu demorei um pouquinho mais. Porque tem algumas coisas que são diferentes de carro para carro. Aí desse lado, como eu já tinha as manhas. Foi bem mais rápido. Desse lado aqui eu acho que eu fiz em oito minutos. Então aqui ó. Já fiz a limpeza. Já troquei a pastilha. Pastilha antiga está aqui. Aqui está a pastilha antiga. A nova já está ali. Já coloquei a presilha. Já fiz uma limpeza. Depois eu vou fazer mais uma. Já estou fazendo aqui ó. A sangria. Óleo velho já está saindo. E eu já estou colocando óleo novo. Ou fluido na verdade. Lá no reservatório. Mesma coisa que eu fiz daquele outro lado. Eu fiz desse. Só que bem mais rápido. Olha pessoal. Já começou a sair o fluido novo aqui ó. Olha lá a coisa linda. Vermelhinho. Deixa eu colocar a mão aqui. Aí. Olha só. Que top. Olha só que top. Limpinho. Beleza. Aqui já foi sangrado. Podemos fechar. Agora é só fechar a sangria. Fecha a sangria. Coloca aqui a proteção. Limpa mais uma vez. E já era. Pessoal. Lado ali da frente. Já fiz. Vou aproveitar que o carro está um pouco levantado aqui. E vou mostrar para vocês. Como eu vou fazer a sangria. Do freio traseiro. Olha só. Aqui está a sangria de freio. Puxa aqui essa proteção. Pessoal. Chave 10. Vem aqui ó. Encaixa na sangria. E vamos abrir ela. Vai começar a sair óleo. Eu sempre me confundo. Na verdade é fluido. Tá. Mas vocês me entendem. Beleza. Já começou a sair. Pessoal. Não tem problema que caiu ali um pouco. Depois eu vou limpar aqui tudo. Agora eu vou colocar ali uma mangueirinha ó. Beleza. Coloquei ali a mangueirinha. Para a gente captar esse fluido. E a gente conseguir distinguir né. Quando já tem fluido novo. Porque se ele só fica ali escorrendo. A gente não consegue perceber. Depois aqui ó. Vou limpar tudo. Pessoal. Não pode esquecer. Enquanto está drenando de todas as rodas. Eu estou sempre vindo aqui ó. Completar o reservatório. Não pode deixar o reservatório secar. Fluido rosa novo. Já está vindo na mangueira. Então podemos. Retirar aqui a mangueira. Pegar a chave 10. E fechar a sangria. Coloca lá. Proteção novamente. Show. Vou fazer o mesmo passo a passo. Naquela roda. Depois eu limpo as duas de uma vez só. Fluido vermelho. Novo. Já começou a vir desse lado aqui também. Já podemos tirar a mangueira. Pronto. Já lavei dos dois lados ó. Perfeito. E já deixa eu responder uma pergunta que pode ser que surja. Por que eu fiz em uma ladeira e não tive problemas? Por que pessoal? O freio de mão tem dois circuitos. O hidráulico. Quando você aciona lá no pedal. E o a cabo. Quando você aciona o freio de mão. A todo momento dessa manutenção. Eu estava com o freio de mão puxado. Asegurando que o carro não rolasse ribanceira abaixo. E mesmo assim eu consegui fazer toda a manutenção no sistema hidráulico. Ou seja, no pedal. Eu já fiz vídeo no canal. Vou deixar linkado aqui embaixo. Onde eu faço uma manutenção completa. No sistema de freio traseiro. O freio a tambor. E eu mostro bem detalhadamente. Os dois circuitos. Tanto o hidráulico quanto o a cabo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode fazer a manutenção em um sistema que não vai interferir no outro. Por isso que eu fiz toda essa manutenção no sistema hidráulico com o freio de mão puxado. E não tive problemas. Pessoal, logo que eu liguei o carro. Eu apertei o pedal do freio. E não veio nada. O pedal foi lá no assoalho. Aí eu apertei mais ou menos umas sete vezes. Até eu sentir o freio. Porque é normal. A gente abriu totalmente o pistão. E depois de eu apertar sete vezes o pedal. Eu vim aqui. E completei mais uma vez o reservatório. Olha só. Tá cheinho. Faça isso também, tá pessoal. Liga o carro. Aperta algumas vezes o pedal. E vem aqui e completa de novo. Vamos dar uma volta com ele. Agora eu estou aqui na pista de teste, pessoal. E vamos frear de leve com o carro. De levezinho. Não pode ter freadas bruscas. Vamos lá. Ó, ponto morto. Feio ando perfeito. Vou colocar uma rézinha aqui. Vamos frear suave mais uma vez, ó. Veio. Vamos lá, pessoal. Mais um testezinho. Primeira. Segunda. Ó, o carro anda bem, hein. Terceira. Quarta. Muito bom esse carro. Vamos frear. De levezinho no pedal. Ô, freio ficou bom, hein. O freio estava meio borrachudo. Agora ficou perfeito. Show de bola. Quando a pastilha está sentando no disco, não pode dar freadas bruscas, pessoal. Assim, ó. Só frear de levezinho. Então, mais uma vez. Primeira. Segunda. Esse motor 1.4 é muito bom no Onix, hein. Gostei do carro. Quarta. Vou colocar uma quinta aqui. Quinta. Vou colocar no ponto morto e, ó. Só frear com o freio de pé aqui mesmo, normal. Vamos lá. Freando. Freando, 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 freando. Muito bom. O freio ficou perfeito. Depois de todo esse teste feito, vou conferir mais uma vez o nível do óleo. Show. Não baixou mais. Sendo assim, podemos entregar o carro. Começamos a fazer esse vídeo de dia, né, pessoal? Olha só. Já está de noite. Mas o importante é que fizemos o serviço bem feito e podemos entregar o carro. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Valeu. Tamo junto.